Foi. Então, gente, boa noite. Segunda aula de Educação Física Adaptada. Primeira aula, vocês viram. Foi um pouquinho mais longa, que a gente entrou com o histórico. Traçou mais ou menos um perfil da Educação Física Adaptada. A gente chegou a ver as dificuldades que a gente tem quando falam em Educação Física Adaptada. Hoje, a gente vai detalhar porque a Educação Física Adaptada tomou dois caminhos no Brasil e em outros países também. Com esse processo que criou-se de inclusão das crianças portadoras de necessidades especiais na escola, ela acabou tomando dois caminhos. Um, a Educação Física Adaptada propriamente dita, que vocês vão ver o que é. E o outro, a Educação Física Inclusiva, que também vocês vão ter noção do que é. Elas acabam se diferindo por conta desse processo de inclusão. Então, na realidade, hoje a gente vai ver que não é a mesma coisa. E vou pedir para vocês que fiquem atentos a essa aula, que dessa aula vai sair um trabalho prático. Eu, no final, vou passar para vocês. Já conversei com o Fabrício aqui. Está liberado para a prática. Nós vamos dividir a nossa turma em quatro grupos. De quatro grupos, a gente vai dividir em dois. Dois grupos vão apresentar em uma semana e dois grupos no outro. Para quê? Para que não haja aglomeração. Vamos formalizar um grupinho de dez dividido em dois grupos de cinco e, na outra semana, a mesma situação. Um grupinho de dez dividido em dois de cinco. E hoje a gente vai ter noção do que é educação física adaptada, que é educação física adaptada, quando entra como matéria, ela vem num todo. Mas, quando a gente começa a falar do processo de inclusão, que é um dos objetivos da escola, trabalhar com adaptada, mas de forma inclusiva, a gente vai ver que é diferente. Os trabalhos são diferentes. As próprias classificações, denominações, de adaptada é uma e de educação física inclusiva é outra. Então, isso que vai ficar bem claro hoje e que não ficou na aula passada por conta do histórico, por conta da performance que veio sofrendo a educação física adaptada ao longo dos séculos, ao longo dos anos. até nós chegarmos hoje no processo de educação física adaptada, mas dentro do universo da inclusão, que é o que se sempre fala. E o que ficou discutido na outra aula foi a questão de como fazer essa inclusão, já que a nossa legislação, as nossas leis educacionais, exige que se incluam, mas nem sempre nos dá suporte necessário para que haja essa inclusão, dificultando e muito, 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 muito o trabalho de todos nós, tanto profissionais das outras matérias, principalmente de educação física, quando tange o aluno deficiente de alguma questão do aparelho locomotor, questão de alguma coisa sensorial, ou visão, ou audição. Como é que a gente insere essa criança no processo de inclusão num grupo de 30 que você trabalha, sem ajuda nenhuma e muitas das vezes sem acessibilidade nenhuma. Até a tua escola tem acessibilidade para você ficar levando essa criança para lá e para cá. Mas são problemas que a gente enfrenta e tenta solucionar. Então a gente viu isso muito na aula passada. Hoje, então, a gente vai pegar em cima da diferença dos dois. Está certo? Abriu a tela para vocês aí? Abriu. Só vê se vai passar. Passou? Não. Não. Show. Beleza. Vê se está mudando aí agora. Agora sim. Agora mudou. Bom, então vamos lá, gente. Para a gente não ficar muito tempo agarrado. E outra coisa, cuidado aí o pessoal que está ligado no jogo do Flamengo aí que eu estou vendo vocês, hein? Não vai me deixar na pista aí e ficar lá vendo o jogo, não. Vou tentar acelerar o processo aqui para a gente não ficar muito agarrado hoje e liberar vocês. Porque eu sei que as duas aulas que nós tivemos últimas foi bem cansativa, né? Tanto a educação... Tanto de fisiologia do exercício quanto a outra de educação física adaptada. Então, vamos para dentro, né, galera? Então, a proposta de hoje é essa aí. O que é educação física inclusiva e o que é educação física adaptada? Tem diferenças gritantes. Não na clientela. São clientelas que precisam de necessidades especiais, de atenção especial, né, de alteração, de mediação, disso tudo. Mas você vai ver que são trabalhos diferentes, tá? Vamos lá. Educação física a gente já viu, né, na aula passada, que nasceu associada de uma visão homogeneizadora do ensino pautada pela busca de quê? Do alto rendimento. A educação física, ela nasceu para alto rendimento. Eu não estou me atendo aqui à educação física adaptada nem inclusiva. A educação física é normal, né? Foi para o alto rendimento pela competição. Esse modelo resultou o quê? Lembra que a gente falou isso em muitas aulas? Na exclusão sistemática de estudantes que atingiam, que não atingiam o desempenho esperado ou não se enquadravam no perfil físico buscado pelos educadores. Botei essa foto aí que é de uma década de 70. Você pode ver que saiu uma escola. Olha a quantidade de pessoas do lado de fora assistindo a competição, né? Então, nessa época, ainda digo que na década de 70, era muito excluído. Era de exclusão, né? Você pegava os melhores, a gente já falou sobre isso, de cada desporto, e botava para jogar. Quem não tivesse predisposição ficava de fora, né? Então, é uma coisa que a gente não... É uma visão que a gente não compartilha mais hoje, né? Durante muito tempo, os estudantes com deficiência fizeram parte desse processo de exclusão, com exceção às atividades de educação física adaptada, né? Que aí, o que acontece? Educação física adaptada. A gente vai começar a arranhar o que é ela. As quais eram voltadas exclusivamente para esse público. Ou seja, quando se trabalhava com as crianças em educação física adaptada, crianças portadoras de alguma necessidade especial, de alguma deficiência, era uma aula voltada só para elas, sem a participação dos outros alunos ditos normais. Certo? Deu para entender aí? A adaptada era totalmente só voltada para o aluno que tivesse uma deficiência. Está vendo esse quadrinho aí? Não tem nenhuma criança aí que não seja portadora de necessidade especial. No caso aí, eles conseguiram reunir crianças portadoras aí de problemas de locomoção, problemas de membros inferiores. Então, as aulas de educação adaptadas, antes, no início, eram todas, quando tinham portadores de necessidade especial, só voltadas para elas, separado das outras turmas. Certo? Bom, ficou claro, né? Bom, aí o que acontece? Com o andar da carruagem, como a gente viu nas aulas passadas, com a evolução, com as necessidades de colocar essas crianças para interagirem, não só no aspecto mecânico, de exercício físico, mas também de psicológico, de social, o que acontece? Atualmente, estamos acompanhando o surgimento da educação física inclusiva, que é diferente da adaptada, que pressupõe a participação de todos os estudantes em uma mesma atividade. Deu para ver a diferença, galera? Começar a ver a diferença? Adaptada, você só trabalha com o portador de necessidade especial. Certo? E a inclusiva, você já trabalha com os dois. Portadores e não portadores. Você trabalha o processo de inclusão inclusão desses alunos de necessidade com outros ditos normais. E, de certa forma, vai acontecer aquela coisa da educação reversa. O próprio pessoal, que não tem nenhuma necessidade especial, aprende a respeitar as limitações, aprende a ser mais solidário trabalhando com as crianças portadoras de alguma deficiência. Entenderam a diferença? Essa é a educação física inclusiva. Todo mundo numa mesma atividade física. Essa proposta, alinhada com a Convenção Internacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, de 2006, implica no entendimento das especificidades de cada aluno. Especificidades são particularidades. A gente falou muito de especificidade na aula de educação física de... 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 fisiologia do esforço. Então, a gente entende o que essa criança precisa de particularidade e na flexibilização de recursos e regras nas atividades físicas. Então, a gente vê o que essa criança pode fazer dentro da aula, monta uma aula pensando nela, mas não só nela, também nas outras crianças ditas normais. E, dependendo da situação, o que eu faço? Eu flexibilizo os recursos e as regras da atividade. Os recursos, o quê? Ah, se eu vou tentar um basquete, eu baixo a rede. Se eu vou botar um vôlei, eu boto ela mais baixa para essa criança portadora. De repente, pode dar um toque com a rede mais baixa ou pode arremessar com a cesta mais baixa. Isso são alguns recursos. E as regras, eu posso também flexibilizar. Eu posso fazer com que ela... o saque seja mais próximo à rede, para ela ter força para colocar a bola para passar por cima da rede. Eu posso diminuir o tamanho da quadra, eu posso aumentar. Então, quando a gente fala em educação física, inclusiva, a gente fala em recursos e fala em flexibilização de regras também. A gente tem que pensar no todo ali para poder atingir toda a nossa clientela, todos os nossos alunos. Então, toda vez que houver inclusão, vai ter que ter flexibilização de recursos e também de regra da atividade que a gente está fazendo para poder inserir essa criança na atividade que a gente quer. Certo? Bem claro aí. Se tiver algum problema, gente, vocês passem para mim aí. Me interrompa porque eu paro. Isso envolve não só alterações nas práticas físicas existentes. Quais são as práticas físicas existentes? Se for os esportes, é vôlei, handball, futebol, basquete, mas também na criação de novas atividades. se for o caso, eu uso minha criatividade e crio um novo jogo com a bola para poder inserir essa criança que está com deficiência. Olha aí. Essa foto diz bem isso de inclusão. Um cadeirante e ele... Oi? Deixa eu te interromper rapidinho. Julinho está querendo entrar. Tá. Breno. Júlia. Show. ver se eu consigo voltar aqui. Tem que sair. Beleza. Vamos lá. Bom, feito, né? O desenvolvimento desse novo paradigma pressupõe o quê? A eliminação de barreiras e ressignificação dos objetivos da educação física. Quando falo em ressignificação, gente, é a gente dar outro significado para a educação física quando a gente trabalha com... Quando tem na turma alguma criança portadora de deficiência. Volto a dizer, você não vai acabar com a tua aula de educação física, entre aspas, que não pode dar um jogo convencional, normal, né? Você vai adaptar algumas aulas para isso. Outras aulas, ele tem que entender também que ele vai ter que ficar de fora e você, né, dar a sua aula sem adaptar para quê? Para também não criar algum tipo de desânimo da própria turma. Você vai sempre conciliar. Ah, não é por isso que você não vai fazer uma competição, nada disso. Esse entendimento tem que ter. Esse bom senso tem que ter. Agora, quando trabalhar em escola, de forma alguma, em hipótese nenhuma, vocês vão poder deixar essa criança de fora, né? A não ser que venha uma especificação médica, especificação dos pais, eu não quero que a criança faça, né? Agora, podendo, a gente inclui, como eu falei na aula passada, você vai mudar totalmente o humor, o estímulo, o ânimo dessa criança. Eu dei, eu não vou falar de novo, mas eu dei exemplos de alunos meus na aula passada que nunca foram incluídos e que eu incluí e que deu outra visão da criança de escola, motivou até ela a ir mais à escola, a estar mais presente lá. Então, isso é um desafio para a gente, tá? Isso é um desafio para a gente, que é como eu disse na aula passada, nem sempre a gente tem suporte, a gente nem sempre tem alguém para nos ajudar, um monitor, que o certo seria um monitor junto com a gente, dar o apoio, dar o suporte, ou ele aí, dar o suporte ao cadeirante. Muitas das vezes, o que acontece são os próprios alunos que fazem isso para a gente, né? Então, tem alguns que têm um entendimento melhor e que acabam ajudando, né? Mas deixar de fora, nem pensem, tá? Que aí vocês vão estar infringindo série de regras, a própria família pode questionar depois vocês, tá? Então, a gente sabe que a gente tem essa dificuldade, mas a gente tem que vencer essa barreira. Bom, aí tem um pouquinho da história da educação física inclusiva, né? Essas, essas são, são fotos da época, né? Vocês podem ver aí. O esporte para pessoas com deficiência teve seu início após a Primeira Guerra Mundial, falamos disso na aula passada também. como forma de tratamento de soldados que adquiriram impedimentos permanentes, né? Aqueles que sofiam lá, né? Um ferimento grave, ficavam mutilados, né? No final da Segunda Guerra, houve um novo impulso no seu desenvolvimento, principalmente a partir do tratamento, de tratamentos desenvolvidos no estoque Medvile Hospital da Inglaterra, tá? Tá aqui, ó. aqui tem uma foto desse hospital, no portal deles, aqui alguns pacientes que começaram a desenvolver atividades físicas. Nessa época, ainda persistia a visão do esporte como auxiliar no tratamento médico. A partir dos jogos anuais desenvolvidos nesse hospital, tá vendo? Nesse hospital que começou com os jogos, né? O movimento ganhou força culminando com a criação das primeiras Paralimpíadas, que é em 60 e Roma. Essa aqui é uma foto da Paralimpíada de Roma, na década de 60, tá? A Paralimpíada é um evento realizado, né? Logo após as Olimpíadas, no qual participam somente atletas com deficiência. Quando eu falo que participam atletas só com deficiência, é uma atividade física inclusiva ou é uma atividade física adaptada? Ou é uma educação física adaptada? Lógico, adaptada. Quando eu tiro e coloco ela no contexto dela, só para ela, ela é uma educação física adaptada. Então, a Paralimpíada é uma educação física adaptada, né? Ela pode ser socialmente inclusiva quando ela é televisionada, quando as pessoas veem, quando as pessoas aceitam, quando as pessoas entendem, quando as pessoas começam a torcer por aqueles atletas. Então, ela é inclusiva. Ela é inclusiva até no contexto do próprio atleta como arrimo de família, né? Por quê? hoje a gente sabe, ou a gente sabe, que o esporte em vários países, né? Inclusive no Brasil, ele é uma ferramenta de quê o esporte? Ele é uma ferramenta de ascensão social. As pessoas procuram o esporte porque muitas das vezes o esporte remunera bem. Então, elas precisam ascender na pirâmide social, às vezes não conseguem por questões de nunca terem estudado, de terem oportunidade. então, no esporte, às vezes o esporte consegue fazer com que elas tenham, né? Um acesso melhor a tudo, né? A alimentação, a vestimenta, a adquirir imóveis, a gente sabe disso muito por conta do futebol no nosso país, que é um dos esportes mais valorizados. Já mudou muito. Hoje o basquete tem uma valorização, o voleibol, o handball nem tanto, né? Mas muitas das vezes o esporte ele é uma ferramenta de ascensão social para melhorar a vida das pessoas. E hoje no Brasil os atletas paralímpicos não é a grande maioria não, tá gente? A minoria é que consegue ter um ganho legal e é a rima de família. Ou seja, é que sustenta suas famílias. Uma coisa muito interessante, vocês estão me vendo aí, não estão? Estão me vendo, gente? Sim, mas às vezes quando dá uma travada dá uma travada na sua imagem. É, olha só. Vou abrir aqui e vou parar de compartilhar. Se vocês puderem, tiverem oportunidade, está dando para ver esse livro aí? O título dele? Sim. Para Heróis, né? É um livro de Joana de Assis, Joana de Assis é uma repórter do grupo Esporte TV, ela fez próximas Olimpíadas, as Paralimpíadas, teve Olimpíadas, logo em seguida a Paralimpíada. Então, aqui ela conta, ela tem as histórias reais de dez portadores de deficiência, nosso, né? Dez portadores que são medalhistas olímpicos. Vocês vão ver como tem aqui o histórico deles, de como eles foram criados, vocês vão poder fazer aqui uma investigação, né? E vão chegar à conclusão de como é que eles chegaram a ser o que eles são. Hoje são rimos de família, sustentam suas famílias, ganham bem, né? Mas foi um processo muito difícil. E vocês, depois a gente pode até discutir quando vocês lerem isso. Para vocês que são profissionais de educação física, é muito interessante vocês lerem isso, né? Vocês verem como é que era o vínculo familiar desses atletas, como eles foram criados, quais as barreiras que eles tiveram que transpor, né? Quais as dificuldades que foram muitas. Se você for ver aqui, desses dez, os dez vêm de famílias, né? Em vulnerabilidade social. Famílias com baixa renda, né? Isso não foi problema para elas, pelo contrário. Foi até uma forma deles aprenderem a se virar, de aprenderem e serem mais independentes por conta de não ter muito recurso financeiro, por conta de não ter muito cuidador. Hoje a gente vê que alguns portadores de necessidades especiais que tenham condição de vida, nível de vida, né? Dentro da escala social mais alta, às vezes não tem independência nenhuma justamente pela forma que são criados. Não é uma crítica que eu sei quando a gente tem um filho, o carinho, o carinho que a gente tem por um filho, né? Então a gente quer proteger, mas às vezes a proteção demais acaba criando um grau de dependência muito grande dessas crianças. Então se vocês tiverem oportunidade, acessem esse livro ou comprem ou põem emprestado e dão uma lida. Vocês vão ver que é uma crítica, tem uma crítica legal, tem a história desses dez atletas aí. Muito legal, todos os dez brasileiros. Histórias assim, inacreditáveis, gente. Gente, não pode acontecer isso. Tem história de uma corredora aqui, né? Vocês vão ver que ela só foi descobrir realmente que ela era cega depois de doze anos de idade. Então assim, pô, mas como? Como uma pessoa vive cega tantos anos e ninguém sabe? Para você ver o nível de vulnerabilidade social que ela vivia, das pessoas não identificarem que ela tinha um problema grave de visão. tá? Então se vocês tiverem oportunidade, né? Para heróis, Joana de Assis. Tá legal? Vamos lá. Vamos voltar lá pro nosso contexto. Tem alguém já ligado lá no jogo do Flamengo? Ninguém vai me responder, Jaimim, só você. Né? Então vamos lá? Bom. No Brasil, né? Aí a gente parte aqui pro Brasil de novo. O esporte adaptado foi introduzido no final da década de 50. A participação brasileira em eventos esportivos internacionais para pessoas com deficiência ganha expressão desde então. Então a partir de 50, depois a Olimpíada a gente viu primeira, foi em 60. Essa evolução do esporte acabou influenciando também o ambiente na escola. Ou seja, é aquela história que a gente volta lá no semestre passado. O esporte da escola ou o esporte para a escola. Então, essa evolução do esporte acabou influenciando também o ambiente na escola. Inicialmente, os estudantes com deficiência não participavam das aulas de educação física. Eram muitas vezes dispensados dessa disciplina. Para praticar atividades físicas, esses estudantes precisavam buscar alternativas em projetos específicos de educação física. E onde às vezes tinha projetos específicos de educação física? Aqui em São Fidelis não tinha, mas em Campos tinha a APOE. A APOE acolhia muitos portadores com deficiência neurológica, com síndrome de Down. Então lá, além de você ter o ensino teórico voltado para eles, você tinha também a educação física para eles. Aqui a gente conhece a APAE e a Pestalose. A APOE ainda trabalha com isso. aqui tem piscina, não sei se tem profissional de educação física, mas fisioterapeutas eu tenho. Então, até hoje, a gente vê isso, essa coisa de tirar do meio social ou da inclusão que a própria escola oferece, entre aspas, e às vezes eles vão para essa instituição. Então, no início da década de 50 era dessa forma. os projetos de esportes adaptados são importantes para o desenvolvimento de atleta de alto rendimento com deficiência. Inquestionável. Vejam que eu estou falando de esporte adaptado. Quando eu falo de esporte adaptado, é o esporte voltado só para o deficiente. Aí eu tenho o quê? Eu posso ter o vôlei sentado, o futebol de cinco, o basquete sob cadeiras, as competições de atletismo só com deficientes, são importantíssimos. Como eu falei anteriormente, falei até do livro. Essas pessoas que fazem esporte adaptado de alto rendimento, elas acabam tendo, sendo até a rima de suas famílias, que acabam tendo patrocínio, ganhando muito bem, mas é muito em onda aqui no Brasil. Por quê? Quando está próximo da Olimpíada, começa a aparecer um monte de patrocinador. Por quê? A minha marquinha vai aparecer toda hora na televisão. Quando acabam essas competições de grande visibilidade, esses caras quase que ficam a míngua. Então, pouquíssimos atletas paralímpicos conseguem sobreviver do esporte, mas conseguem. Então, esses projetos são importantíssimos para o portador de deficiência de alto rendimento. No entanto, aí a gente já vai para o outro lado. A educação física escolar está evoluindo para uma visão inclusiva. O que é visão inclusiva? Que vocês já sabem, que eu já falei, que pressupõe o convívio e a participação de todos os estudantes na mesma atividade. Todos. Todos. Isso é inclusão. Essa visão se relaciona com as atuais convenções internacionais da área de direitos humanos. A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, documento elaborado pela ONU, e que tem valor de emenda constitucional do Brasil no parágrafo 5º à linha D do seu artigo 30. Então, olha só. Não é? Deixa eu voltar para cá. para que as pessoas com deficiência participem em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer. Os Estados partes, Estados partes são os Estados que fazem parte do Brasil, que é uma república. tomarão medidas apropriadas para que, olha a linha D, assegurar que as crianças com deficiência possam em igualdade de condições com as demais crianças participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar. Está aí. A gente é obrigado a incluí-las. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Certo? Sim. Tem alguém que... Tem alguém que... Tem alguém que... Tem... Gabriel... Pô, cara, vocês estão chegando muito tarde. Beleza? Vamos lá. Modalidades da educação física. É o que a gente está falando, que vocês já têm total noção aí. Para entendermos o contexto da educação física voltada aos estudantes com deficiência, devemos partir de uma área de conhecimento chamada educação física adaptada, que é a nossa matéria. Dentro dessa área, a práxis, toda vez que vocês estudarem didática, fundamento da educação, de educação física, vocês vão ver essa palavrinha aqui, ó, práxis. Práxis. O que é a práxis? A práxis são ações concretas. Então, dentro dessa área, as ações concretas, concretas, práticas, elas se dividem em duas modalidades. A educação física adaptada, propriamente dita, que é o que a gente sabe, e educação física inclusiva, que também está. Qual das duas figuras aqui, a gente está falando de educação física adaptada? Vou ali. Hum? Vou ali sentado. Jair, você que respondeu? Foi. Você não responde mais nenhuma, falou, meu amigo? Porque só você fala e eu estou falando aqui sozinho. Eu já estou ficando chateado com isso. Eu sei que tem gente me deixando aqui e indo assistir jogo. Tem gente que entra e sai toda hora. Eu vou até mudar meu esquema aqui da chamada, porque aí vocês estão me esculachando. Só você está respondendo e eu sei que você está prestando atenção. Então, por favor, não responda mais não. Vê se alguém... Gente, vocês vão ser professores. É ruim você ficar falando por uma tela e quem está do outro lado, eu sei que não são todos, mas o cara está cagando mole o que você está falando. Então, é horrível isso, cara, horrível, horrível. Eu estou aqui suando em bicas. Prepara a aula para vocês e o negro está defecando. Então, por favor, não responde não. Deixa eu ver se alguém tem consideração por mim de responder. Então, advólio é educação física adaptada e a segunda é educação física inclusiva, que tem a participação de alunos com e não deficiência. Certo? Então, vamos lá. Bom, aí vamos para o primeiro, que é a educação física adaptada. A gente dividiu em duas. Na modalidade de educação física adaptada, os estudantes com deficiência praticam atividades físicas separadas de seus colegas. Foi tudo que a gente falou. Ou seja, não participam das mesmas atividades que os demais estudantes. Então, a gente tem duas formas de trabalhar. dificílimo isso vai acontecer na escola, porque, geralmente, a gente não tem um nível de portadores de deficiência tão grande para nós criarmos uma educação física adaptada ou fazer um desporto só com determinadas deficiências. Aqui, isso é possível porque isso aqui é uma instituição. Está vendo aqui que todo mundo tem o mesmo tipo de deficiência. Um aparelho locomotor, membros inferiores, pode ser aí uma paraplegia, pode ser uma emplegia, pode ser uma tetraplegia. Tem todo mundo a mesma deficiência. Bom, aí a gente parte para a educação física inclusiva. Na educação física inclusiva, todos participam das mesmas atividades propostas. Para isso, cabe ao professor aí que entra aquela questão do planejamento. planejar as aulas de acordo com as especificidades dos estudantes de cada turma. Certo? Exemplo, no Castelo Branco, na Pecuária ali, próxima à comunidade da Baleeira, eu dei aula ali para primeiro e segundo ano. É uma escola municipal. Lá, numa das minhas turmas, eu tinha uma menina que tinha, que era paraplédica. Nasceu, de nascença. Tinha um problema sério, tinha uma válvula. Então, toda vez que eu formulava minhas aulas, uma parte da aula, eu não digo toda, eu pensava nela, eu já ia lá pensando nela. Então, eu criava um joguinho de estafeta onde alguém pudesse conduzir a cadeira de rodas, ela segurava a bola direitinho, ela tinha todos os movimentos da cintura para cima. Então, eu montava minhas atividades sempre pensando nela. Então, uma das melhores maneiras de incluir ela eram nos jogos de estafeta, que vocês conhecem bem. Duas colunas, aí vai lá, cumpre a tarefa e volta. Então, beleza. Era a aula que ela esperava a semana acontecer. Isso que eu digo como é que muda para as crianças. Saia dali super satisfeito. Claro que, muitas das vezes, eu dava atividades que ela não podia participar, mas a grande maioria eu fazia pensando nela. Ainda mais que na idade de sete, oito anos, as crianças não estão nem aí para a atividade que você monta. Qualquer uma que você der, que seja educação física, seja recreativa, elas vão estar bem ligadas e vão estar bem animadas para fazer. Certo? Então, isso é inclusivo aí. A gente está vendo aí. Bom, aí entra naquilo que eu falei muito na aula passada. Acessibilidade. Não tem como falar em educação física adaptada, seja ela só adaptada ou inclusiva, se a gente não falar em acessibilidade. Falei para vocês que aconteceu com a minha escola do Estado. Há anos falando de acessibilidade e anos retrasada que começaram a colocar rampa na minha escola. Era a maior dificuldade para as pessoas que tinham hemiplegia. Lá eu tenho dois alunos com hemiplegia, ou seja, tiveram um problema neurológico grave, um AVC, por questões lá variadas, e um lado do corpo eles não funcionam. Então, o que acontece? Os degraus prejudicavam muito eles na hora de subir e descer. E eu tenho uma cadeirante lá também. Então, para tirar da sala, para levar para a quadra, a quadra já era um sobressalto enorme para você poder entrar. E às vezes ela não podia nem ficar do lado da quadra, dentro da quadra, porque às vezes tinha uma atividade de esporte coletivo, o time dela saía ou ela não estava participando, o alambrado era colado à linha lateral. Então, essa coisa é muito fácil, o governo chega e diz que você tem que fazer, você tem que incluir, mas ela nem o mínimo que é a acessibilidade, ela dispõe para você que é professor. Ainda mais a escola colocar um monitor com você para te ajudar. Isso eu estou falando não só no universo de escola particular, de república, mas particular também. Às vezes você rala com a direção da escola para você ter um monitor te ajudando. Acha que é frescura, acha que é bobeira, mas é difícil você mediar isso tudo. muito difícil, ainda mais dependendo da faixa etária que você está trabalhando. Porque quanto mais velho a criança, mais competitivo. O ser humano é competitivo, então ela fica mais competitiva e às vezes não quer aceitar aquela criança ou não quer aceitar aquela atividade que é um pouquinho mais leve, que a gente tenta adaptar, não quer aceitar. Porque às vezes o momento que essas crianças têm, todas elas, que eu digo o portador, não o portador, o momento que ela tem de atividade física às vezes é só na escola, ainda mais nos dias de hoje. O resto é tudo no celular. Então, acessibilidade. A prática das duas modalidades, a adaptada e a de inclusão, requer a promoção de quê? Acessibilidade. Um ambiente acessível que oferece igual oportunidade de uso, proporciona a inclusão social e a valorização das diferenças. Estimula o desenvolvimento de habilidades e valoriza as competências individuais. Valoriza por quê? Se a tua escola tem acessibilidade, teu aluno consegue entrar e sair com a cadeira de rodas sem pedir ajuda a ninguém. Cada um que estiver com a muleta, ele consegue subir e descer. Se ele for um portador de um cego, ele consegue, tem aquelas guias que hoje já coloca, já está colocando em nossa cidade, dicas de passagem, está tendo muita reclamação, porque, ah, eu fiz essa calçada, é um absurdo quebrar a calçada que eu fiz, não pode. mas, por outro lado, gente, em questão de acessibilidade, se você ver, você faz a calçada num tamanho, o vizinho faz em outra, o vizinho faz um piso antiderrapante, o outro piso totalmente derrapante, tá? Quer dizer, as pessoas que têm algum problema para poder se locomover, elas não conseguem andar em São Fidel, não só em São Fidel, não, também em outros lugares. Então, essa modernização que está passando o centro da nossa cidade, para essa questão de mexer na calçada, é muito legal, que é a questão da acessibilidade, né? Porque a pior coisa do portador de deficiência é ele não ter independência nenhuma, ele está sempre precisando de alguém para ajudar ele a fazer alguma coisa, isso é terrível para ele, né? Você fica à mercê das pessoas, do bom humor e da vontade das pessoas. Era o que acontecia na minha escola. O aluno tinha que subir três degraus altíssimos ou quatro para poder ir para a sala. Então, precisava dos alunos pegar, segurar a cadeira, levantar, colocar, isso é horrível, cara. A pessoa, às vezes, acha uma farra, mas é muito constrangedor para quem está passando por aquilo, tá? Bom, atualmente, o principal conceito ligado à acessibilidade numa perspectiva inclusiva, de incluir o portador de deficiência dentro da sociedade, junto com a gente, é o desenho universal. Desenho universal, gente, é uma proposta que criaram para as cidades e para as instituições terem, para terem acessibilidade para todo portador de deficiência. De acordo com esse conceito, o desenho de produtos serviços e ambientes deve ser pensado com a premissa de permitir a utilização pelo maior número de pessoas possíveis com as mais variadas características e habilidades, sem que haja necessidade de adaptações ou desenho especializado. Aí eu coloquei para vocês aí os sete princípios do desenho universal, né? O que o desenho universal faz? Então, o que teria que ter as ruas, o que teria que ter os prédios públicos, as escolas, as faculdades? Tá? Ó, igualitário, podendo ser usado independente do sexo. O dois, adaptável, variação do uso de diferentes formas. O três, uso simples e intuitivo, né? Fácil chegar, fácil sair, qualquer um, qualquer portador consegue encontrar saída, chegar do banheiro, né? É... Conhecido, informação de fácil compreensão, as pessoas se informem e conseguem chegar onde elas querem. seguro, né? Seis, sem esforço, que não precise de esforço, né? Para usar, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma rampa lá na faculdade, vocês conhecem. Bota um cadeirante para subir aquela rampa sozinho, gente. Bota que eu quero ver, você viu o nível da inclinação? Então, às vezes, é complicado. Quando é feito isso, tem que pensar dessa forma, ele vai subir, tá? Claro, é uma rampa, ele vai subir, só que a gente vai precisar dar um apoio a ele, porque a rampa é muito íngreme. É claro que ali foi o que deu para se fazer, porque era um prédio que já era antigo, então, tentou-se dar acessibilidade, mas lá, muitas coisas estão dentro desse princípio do desenho universal. O que ficou mais, teve mais dificuldade ali é a questão da rampa. Agora, a marcação de chão, você vai ver que tem uma marcação de chão ali que quem é portador de deficiência visual vai saber se guiar. você vai ver que tem ali banheiros para portadores de deficiência, com portas maiores, com lugar para segurar, né? Então, ali foi um ambiente pensado nisso, só não deu para fazer mais porque já era um prédio antigo e teve que se adaptar, né? Olha lá, a última é a ambragente, que a gente fala, dimensões de espaço adequado, principalmente o banheiro, o banheiro tem que ter a porta maior, o vaso, a altura do vaso, então, isso é acessibilidade. Se você for ver isso nas escolas públicas, quase nenhuma tem, cara, quase nenhuma. E quando é, é adaptado, mas adaptado de forma porca. Ah, vamos botar uma rampa aqui de qualquer jeito. Agora, se o cara vai conseguir subir ou não, aí já é outra história, né? Ah, vamos botar aqui que o banheiro é para deficiente, agora se ele vai conseguir entrar aí ou não, é outro assunto. Bom, a educação física adaptada. tem como objetivo o desenvolvimento afetivo e psicomotor dos estudantes com deficiência. No início, essa modalidade baseava-se na prática dos esportes adaptados, cuja origem são os esportes convencionais. Então, se você ver, todo, quase toda a educação física adaptada já tem origem lá nos esportes que a gente já conhece, voleibol, futebol, né? Conforme já vimos, procurou-se permitir que as pessoas com deficiência participassem de atividades esportivas. Nesse sentido, foram criadas adaptações para alguns esportes, pensadas a partir de cada tipo de deficiência. Para pessoas cegas, por exemplo, um dos esportes criados, eu já até falei no início da aula, foi o futebol de cinco. Nessa atividade, as principais alterações são o uso da bola com guiso, todo mundo sabe o que é guiso aí, né, gente? Aquela bola com o sininho dentro. E a participação de goleiros. Os goleiros ou não têm problema visual ou têm algum problema mais baixo, né, de visão. E os chamadores sem deficiência visual. Se vocês não sabem, o futebol de cinco tem atrás de cada gol os chamadores. São os caras que gritam orientando, né, a direção que os jogadores têm que seguir, né? Eles que dão orientação. Certo? Então, tem o futebol, mas tem essas regras e esses recursos que foram criados para poder a atividade acontecer, né? Nessa atividade, já falei, tá? Como, por exemplo, podemos citar basquete em cadeira de rodas, praticada por pessoas, né, com alguma deficiência físico-motora. Nesse esporte, as cadeiras são adaptadas e padronizadas com o próprio previsto a regra. e cada dois toques na cadeira o jogador deve quicar, passar ou remessar a bola, né? Então, tem algumas regras próprias. Atualmente, existem várias outras atividades também pensadas exclusivamente para estudantes com deficiência e que integram a área de educação física adaptada. Então, se é exclusivamente para o deficiente, é educação física adaptada, tá? Show? Aí, eu botei para vocês um clássico Brasil e Argentina de futebol de cinco, tá vendo? Grama sintética, tá? Aqui, eu botei para vocês, ó, ó, uma quadra de futebol de cinco, né? Aqui, atrás de cada gol, vocês vão ver os guias, os caras que orientam, né? Por isso que tem que ter silêncio, vocês nunca viram um jogo de futebol de cinco. A plateia não fica lá com o tamborzão, não. A galera não fica gritando, nem xingando o juiz daquilo, não. É silêncio para que os guias, para que os guias possam dar orientação aos seus jogadores. Certo? Aqui, é outro exemplo que eu tinha dado aí, de que? Educação física adaptada, é, do basquete. Aí, Muito legal o basquete aqui, ó, quem não conhecia, é uma cadeira de roda adaptada para o basquete, ó. Pode olhar ela aqui, pode olhar ela aqui no jogo, Tá vendo? Show? Ó, aí a gente volta lá, saindo da adaptada na educação física inclusiva. Educação física inclusiva tem como objetivo desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, né? Ela não pensa só no físico, ela pensa em tudo, né? não só dos estudantes com deficiência, mas de todos os estudantes. O convívio é um fator fundamental para que esse objetivo seja atingido. Tanto para quem é deficiente como não. Que o não deficiente, ele aprende a conviver com as pessoas com deficiência, aprende a respeitar as limitações dela, e as outras, né? E o com deficiência, se sentem acolhidos, né? Então, de certa forma, elas começam a render mais dentro da escola, quando há esse acolhimento, quando há esse entendimento, quando ela começa a se sentir útil até de forma motora, né? A educação física tem primeiro que romper o paradigma da educação física esportiva seletista, né? Que a gente tem esse ranço na escola de querer botar os melhores para jogar, né? A gente tem que acabar com isso. É uma raiz que nós trazemos desde o regime militar. Lembra da década de 70? A educação física parte do princípio olímpico, que é do mais forte, do mais ágil e do mais rápido. Então, se nós formos pensar no princípio olímpico, a gente não vai desenvolver uma educação física inclusiva dentro da escola. Aí vem os pontos aí, ó. A pessoa com deficiência não se enquadra nesse perfil. Automaticamente está fora. A pessoa acima do peso não se enquadra nesse perfil. A pessoa que tem uma habilidade motora não se encaixa nesse perfil. Então, você exclui uma série de pessoas e, às vezes, nem só o deficiente, né? Ah, o cara não tem habilidade, encosta aí. Ah, o cara, você está com sobrepeso, encosta aí. Não sei isso, não. Às vezes, o cara é magrinho demais. Ah, não. Você não aguenta tranco, encosta aí, né? Principalmente, se você mandar tirar um paroimpo e escolher. Meu Deus do céu. Aí é, né? É exclusão total. A aula de educação física inclusiva não vai ser um espaço de formação de atletas. Nunca foi e não vai ser, né, gente? E a escola não é para formar atleta. Se você quer formar um atleta, você vai lá e faz uma liga. Faz uma liga, como algumas faculdades fazem. Olha, eu vou trabalhar, vou criar uma liga de basquete, vou criar uma liga de futsal, eu vou ter alguém para trabalhar só com esse pessoal que tem pré-exposição. E o resto vai trabalhar normal nas aulas de educação física. Agora, você vai criar uma liga dentro da aula de educação física e os caras que não têm habilidade vão ser excluídos. Então, se você quer fazer isso, crie uma liga independente das aulas de educação física. Tá? Aí sim, tudo bem, né? A educação física é um componente curricular onde, obrigatoriamente, todos os educandos devem desenvolver determinadas habilidades. Inclusive, habilidades motoras e esportivas. A gente aí está falando de todos, né? Bom, então, a aula de voleibol não vai ser para o mais alto ou mais forte. Na aula de voleibol, todos os alunos têm que praticar, vivenciar e sentir o voleibol. A aula de futebol da mesma forma, não deve separar homens e mulheres. Todos têm que participar independente de sua condição. Futebol é interessante porque na escola, hoje, às vezes, muitas vezes, eu tenho turma que mais menina quer jogar futebol do que menina, por incrível que pareça. Muitos dos caras querem ficar no celular e tem menina querendo jogar futebol. Tem muita menina, isso é muito legal. Tá? Então, se vocês não sabem, eu já comentei alguma vez com vocês, você sabe como é feito? a peneira numa escolinha de voleibol, num grande centro desse de São Paulo, Rio de Janeiro, vai no Olhão. Primeiro, vai na altura, né, amigo? Ó, quem tem um metro e tanto, pra cá, quem não tem, pode ir embora. Tá? Você, pra adentrar no mundo do voleibol hoje, se não tiver uma altura próxima a dois metros pra lá, você vai ter que ser um cara com habilidade suprema, pra ser um grande líbero, pra jogar lá atrás. Porque na própria escolinha, nego, na própria peneira, nego já te coloca de lado por questão da altura. Então, dentro da escola, não pode existir essa situação aqui, tá, gente? A oportunidade é pra todo mundo. Muita gente que eu faço jogar um voleibol, um basquete, um handball na escola, não entrava em cada com medo do bullying da galera. Porque o cara joga mal, dá um toque errado, alguma coisa, né? Pô, você é muito ruim, ah, você é um pereba, você é isso, é aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar essa coisa dentro da tua aula. Se o cara se acha uma habilidade suprema, se acha uma oral, então ele já não precisa estar ali. Então, você pega ele e faz questão de não incluir, excluir. Vem cá, irmão, você é um craque, tá acima, tá em outro patamar. Então, encosta aqui e deixa quem tá nesse patamar jogar. Até ele aprender conviver e respeitar as outras pessoas. hoje. Eu faço isso muito na escola. Com uma, duas aulas, ele depois já entra e fecha a matraca dele. Porque quem gosta, não gosta, quem gosta, não quer ficar fora da aula. Bom, uma educação física, na perspectiva inclusiva, procuraria trabalhar conhecimentos da cultura corporal e não o desenvolvimento das aptidões físicas ou das habilidades motoras. Então, ela nunca pode ser voltada só pra aptidão física e só pra habilidade motora. Ela tem sempre pra cultura corporal, sempre proporcionar alguma coisa àquele aluno, dar a chance dele mostrar alguma coisa. Essa modalidade dialoga com questões de direitos humanos, sendo orientada pela equiparação de oportunidades e respeito às diferenças. Além disso, compartilha a visão contemporânea de educação física que rompe com o foco do esporte competitivo. O horizonte da educação física inclusiva é, portanto, educação física pra todos. Não preciso bater de novo nessa tecla, falar de novo sobre isso, que é o objetivo da educação inclusiva, que é pra todos. Não só pros deficientes, mas os que têm pouca habilidade, pouca oportunidade. Bom, aí eu coloquei duas fotos de educação inclusiva, todas as duas têm alunos com e não deficiência. Certo? aí vem, a gente está quase encerrando, falei que vocês não iam segurar muito vocês, educação física e o cotidiano escolar. A interdisciplinaridade pode ser uma forma de tornar o ensino mais prazeroso e, ao mesmo tempo, de aprofundar questões importantes. Para se falar em um projeto interdisciplinar, é necessário que os educandos tenham ousadia de ir além da sua própria área, buscando pontos de contato entre as diferentes disciplinas. A educação física tem um grande potencial para a interdisciplinidade. Para que isso aconteça, é importante que o profissional dessa área participe ativamente das discussões de planejamento pedagógico na escola. Gente, vou montar uma competição, um torneio na minha escola. Eu quero incluir todo mundo. Pô, quem não for jogar, o que a gente pode fazer? Eu já falei isso pra vocês. Pode chamar a professora, fazer uma reunião com a professora de educação artística, com a professora de música. Gente, o que a gente pode fazer? Ó, professora de música. Vão ajudar quem não vai participar dentro de quadra a criar uma música pra turma dele e cantar no dia do jogo. Ensinar a tocar alguns instrumentos, tocar no dia do jogo. Professora de arte, vão botar o pessoal que não vai nem tocar, nem jogar, pra criar aqui, pompom, pra fazer cartaz. Vocês estão entendendo, gente? Isso é interdisciplinidade. Você usa educação física pra agregar outras matérias, pra outros ensinamentos, pra fazer a inclusão da maneira que a gente pode. Porque, muitas das vezes, é o que eu falei com vocês, a gente não tem material pra isso e não tem recurso. então a gente pega e inclui outras disciplinas. Porque, muitas das vezes, eu vou te dizer a verdade, eu que trabalho em escola, o diretor e o coordenador adoram falar assim, pô, professor, monta um torneio pra essa turma, né? Aí, o que acontece? Todos os professores das outras matérias jogam as crianças lá na quadra e somem, desaparecem. Ninguém te dá apoio pra nada, como se a escola fosse sua, como se um torneio fosse muito fácil de ser feito, né? Você com 200 crianças e sozinho lá no meio pra controlar time que entra, time que sai, apitar, marcar ponto, ver questão de aluno fazendo bagunça do lado de fora, né? Então, é complicado. Então, quando você assume um potencial maior, uma responsabilidade maior, você inclui todo mundo, até ela, pra te pedir, ela vai pensar duas vezes, tá? Eu vou pedir, mas ele vai querer me incluir aqui no processo. É claro, a responsabilidade de inclusão, ela não cai só no colo do professor de educação física. É no colo de toda a escola. Então, se alguém tá tentando fazer isso, tá tentando, sabe, se desvencilhar de uma responsabilidade que é dela também. Lembra quando eu falei na aula passada dos atestados que, por lei, é obrigada a escola pedir aos alunos, que no final das contas, às vezes, pedindo a matrícula, mandava o professor se virar e apanhar o atestado com o aluno? Isso é uma transferência de responsabilidade, não é responsabilidade sua. Responsabilidade da direção da escola. Então, a gente também não pode ser muito bobinho. Essa foto que eu botei aqui foi uma atividade proposta, mas usando o quê? Formas geométricas. Então, até dentro da própria educação física, você pode usar número, forma geométrica, cor. A gente sabe disso. A gente já vivenciou isso. Tranquilo? Bom, aí a gente falou, no meio da aula, para a gente fazer a inclusiva, para a gente fazer a educação inclusiva, o que acontece? A gente precisa de flexibilização de recursos e regras. Eu tenho que, às vezes, alterar a regra, eu tenho que mexer nos meus recursos. A prática de educação física inclusiva requer flexibilização de alguns elementos, como recursos e regras. O que são recursos? Aí está aí, são estruturas e suportes necessários para o desenvolvimento das atividades que compõem a educação física. Como o quê? Olha os recursos. Equipamento, infraestrutura espacial, o que eu tenho de espaço, espaço, altura para a rede, tamanho de quadra, local para fazer atividade, equipe de apoio. Olha só a equipe de apoio aqui. Então, toda vez que vocês pensarem em fazer alguma coisa grande para a inclusão, pensem na equipe de apoio. Quem pode ser equipe de apoio? Eu sou o cabeça que sou o profissional de educação física que estou gerindo, que estou fazendo a coisa. Mas eu preciso do professor tal para estar na minha equipe de apoio, professor tal, servente tal, fulano de tal da direção. Ué, todo mundo tem que entrar nesse processo. Todo mundo. Porque, de certa forma, o trabalho, quando você organiza um evento da escola, é um trabalho extra classe. Você está largando o seu horário e está fazendo em prol da escola. Então, os outros também têm que entrar nesse processo. Já as regras, a gente falou só em recursos. tá, gente? Equipamento, infraestrutura, equipe de apoio e até o quê? Intérprete. A gente precisa, às vezes, de um cara para libras lá. O cara é surdo. Às vezes, até precisa disso. Que ilusão. Bom, já as regras podem ser definidas como um conjunto de diretrizes, normas e procedimentos que definem os objetivos, as permissões e as restrições de uma atividade. Então, quando eu estou incluído, eu posso mudar a regra do jogo. Ah, se tem um cadeirante jogando vôlei lá, junto com com crianças que não são portadoras, para ela poder jogar, eu vou baixar um pouquinho a rede. Então, estou mudando a regra. Então, eu estou baixando. Eu posso permitir que o saco seja feito mais próximo à rede. Então, a gente pode fazer isso para fazer a inclusão. Pode não, a gente deve fazer. Recursos e regras aí. Acabei de falar para vocês. peguei, botei todo mundo sentado e um cadeirante no meio para poder ter a mesma limitação dele. Está vendo? Isso aí é a gente que cria. A gente que vai adaptando para a educação física inclusiva. Está certo? Bom, um professor de educação física ao avaliar os estudantes com quem vai trabalhar pode precisar flexibilizar tanto as regras quanto os recursos que utilizará. A gente falou nisso agora. Nesse sentido, podemos pensar num contínuo que vai desde nenhuma ou pouca alteração até uma transformação intensa das regras e recursos originais. Então, eu posso alterar como também não. Eu já tive portadores de deficiência lá, de membro superior que jogava futebol muito bem. Então, precisaria eu mudar a regra? Precisaria alterar? Não. Não precisei alterar nada. ele foi incluído no universo, fez as aulas normal sem problema nenhum. A única alteração que eu fazia quando eu jogava basquete era o seguinte, eu usava uma bola menor se eu quisesse colocar ele em quadra, porque a de basquete ele não conseguia segurar com uma mão só, porque o outro, um dos braços ele tinha deficiência. Então, ele alterava a bola quando ele jogava. Flexibilização de regras e recursos para uma educação física inclusiva. Em certos casos, é possível que a turma de estudantes não necessite de nenhum recurso adicional ou modificação de regras, como eu falei do caso do futebol aí. Em outros, o professor pode manter as regras da atividade, posso manter a regra do jogo, mas precisa diversificar bastante os recursos. Como, por exemplo, podemos citar um professor que queria trabalhar os conceitos de fundamento do vôlei e tem uma turma de estudantes surdo. Vou falar de vôlei. Como é que eu vou falar do vôlei para o surdo? Então, eu vou precisar de quê? De alguém que faça essa mediação para mim, que entenda de libras e passe isso para ele. Diante dessa circunstância, é necessária a participação de um intérprete de libra capaz de eliminar a barreira de comunicação. Há, portanto, uma preservação das regras associada a uma flexibilização de recursos. Eu tive um recurso para fazer isso. Agora, eu vou mandar a real para vocês. Dificílimo você conseguir isso nas escolas da nossa região. Então, é melhor você mexer no contexto todo. É possível também que o professor modifique bastante as regras do jogo sem alterar substancialmente os recursos. Ou, dependendo das especificidades da turma, redefina tanto as regras quanto os recursos. Num caso extremo, ele pode inventar até um jogo novo, como eu falei com vocês. Se vocês mexendo na regra e no recurso não der certo, vocês podem tentar inventar uma atividade para que essa criança seja incluída. Estamos quase. Aí, no final, é uma questão também política. Se vocês não sabem, fiquem cientes agora. O atendimento educacional especializado deve garantir os serviços de apoio especializado voltados a eliminar as barreiras que possam destruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades e até superdotação. Porque, às vezes, tem um estudante que é superdotado e ele precisa de um tratamento diferenciado. Esse atendimento é feito por meio de um conjunto de atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então, algumas escolas, o governo federal, ela manda uma verba para os municípios para isso e até para o próprio estado, para que algumas escolas tenham isso aqui. Eu não sei se São Fidelis tem alguma escola com isso, mas em Campos, a Castelo, ela tem, ela tem, a Castelo Branco, ela tem essa sala de recursos multifuncionais. O estadual tinha, Maurício. Tinha? Isso! O estadual tinha. Muito bom, Alex. Isso aí. Tinha, sim. Eu lembro que eu conheço a diretora, ela falava comigo. Então, essas salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para oferta do atendimento educacional especializado. Sendo assim, essas salas são um local privilegiado para esse atendimento, porém, não um único. Mas, quando a gente faz esse atendimento, a gente tem que lembrar que a gente não está criando uma educação física adaptada, mas também, de certa forma, ela não está sendo inclusiva, porque eu estou tirando a criança do universo de outras crianças e colocando em uma sala separada. Mas, tem situações que é muito complicado, como eu dei na aula passada. eu tinha um aluno da Castelo Branco que ele era autista e era surdo. Ele não interagia de forma nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele só gritava. Então, como eu vou trabalhar com essa criança? Eu sozinho com mais 30 crianças. Então, lá eu tinha um ajudante que era um garoto que era servente e que fazia faculdade de educação física. Por fim, naquele ano, chegou o recurso e eles fizeram essa sala multifuncional. Então, na aula daquela turma, esse garoto era encaminhado para essa sala de recursos multifuncionais onde tinha um profissional especializado para ele. Então, olha aí para quem não conhece uma sala de recursos multifuncionais. Está vendo? Botei duas salas aí, exemplo. São salas com materiais um pouco diferentes para poder atender essas crianças que precisam, que tenham essas necessidades. Visto aí, gente, quem não conhecia, claro que existem outras. Hoje tem até um computador ali. Mas, no básico, é isso aí, uma sala multifuncional. Bom, aqui a gente fala que o sistema de ensino mistério desenvolve atualmente no Brasil uma série de políticas visando a inclusão escolar das pessoas com deficiência. Dentro dessa perspectiva, a educação física no contexto exclusivo é uma das áreas contempladas para essas ações. Mas, quais são essas principais ações? a primeira chama-se sala de recursos, que é isso que vocês viram aí. O grande problema é esse aí, no paráforo de baixo. Como garantir que a educação física inclusiva, concepção ainda muito recente nas escolas, continue se desenvolvendo e rompendo barreiras? Como valorizar essa disciplina? Zelando pela participação dos professores de educação física nas atividades de elaboração dos projetos políticos pedagógicos e nas demais reuniões de planejamento? Essas são indagações que devemos compartilhar com outros profissionais da área e que representam seus grandes desafios, que, às vezes, muitas das vezes, a gente não tem recurso nenhum. Aí, eu gosto de colocar no final, são os autores desse trabalho. Certo, galera? Então, deu para ficar bem claro o que é adaptada, o que é inclusiva. eu vou parar, são 8h15, está muito cansativo, eu sei, eu sei que ficar olhando para a tela é cansativo. E na próxima aula, Fabrício me deu o retorno, a gente vai fazer, vai falar, vai dissecar isso para a gente já colocar os grupos em ação. A gente vai conversar melhor sobre os grupos, sobre as tarefas dos grupos, para a gente poder definir isso. E até alguns questionamentos de vocês, porque ou vai ser no próprio Fidelense só a nossa turma, mas, digo assim, ainda vou dividir a nossa turma no meio. Não vai a turma inteira, vai metade em uma aula e metade na outra. Com aferição de temperatura, todo mundo com máscara, essas coisas que a gente já está acostumado, com álcool em gel. Se não for no Fidelense, vai ser lá no nosso galpão mesmo. Está certo? Mas isso a gente vai definir na próxima aula, na aula de quarta-feira, onde a gente vai deixar direitinho dissecado o que eu vou querer de cada grupo. Está certo? Aí, Jaiminho, você vai ter a oportunidade de falar lá essa questão, que a gente vai ter mais tempo para isso. Falou, meu amigo? Deixa eu fazer uma chamada aqui. Vamos com 16. Alexia hoje está aí. Arthur está por aí? Arthur não? Não. Bruno Gomes está aí? Estou. Caetano. Caetano. Caetano me deixou no vácuo? Não, ele está no chat. Está, beleza. Cássio. Está no chat também. Está olhando para mim quem está no chat. Daniel, está por aí? Não vi o Daniel entrar hoje, cara. Não. Daniel, está... Gente, pede, por favor, para todo mundo estar na próxima aula nossa, de educação física adaptada, para a gente fazer essa questão do trabalho que já vai valer o ponto lá para o desafio. Está certo? Gabriel, está por aí? Presente. Presente. Breno? Breno hoje está tipo motel. Ele entra, sai, entra e sai, entra e sai. Ingrid? Estou aqui. Oi, Ingrid. Beijo. Fique com Deus. Se cuida, hein? Cuidado com essas noitadas aí em tal cara, hein? Jaiminho. Estou aqui. Júlia? Estou aqui, Maurício. Show. Kelly? Kelly, hoje está aí. Apareceu Kelly. Lara? Lara? Estava sumida, Kelly. Lara, está aí, não? Cadê a Lara? Ô, Maurício, ela comunicou que não estava conseguindo acessar. Estava entrando e saindo toda hora. Breno também está assim, ó. Entrou Breno de novo. Tá, vou botar a presença para ela aqui. Léo, está aí? Leonardo? Estou aqui, estou aqui. Luara? Estou aqui. Luciano? Maurício, o chat tem a sensibilidade. Ah, voltou, né? Voltou, é porque ele está vendo o jogo. Aí ele vai ver o jogo e olha o jogo. Jogar o jogo, ele já está doido. Vai ficar com o pescoço. Maurício, Maurício. Meu chat está bloqueado. Eu não consigo digitar aí, não. Você bloqueou o meu chat. Está desde a semana passada. O meu também está assim também, Maurício. O meu também está. O meu também. Não tem esse negócio de bloquear chat aqui, não, gente. Vou entrar aqui. Mas eu pedi desde a semana passada para o pessoal falar. Luciano... Isso daí é com o Fabrício. É com o Fabrício? Então, o Fabrício que te bloqueou, meu amigo. Vê que eu estou gravando e vai ver a gravação que ele te bloqueou. Pabllo, está aí? Estou aqui mesmo. Estou aqui. Fala, meu amigo, Pabllo. Pabllo, todo dia, posta o rango dele. Está comendo bem. Isso aí. Tem que dar exemplo. É. Pode diminuir um pouquinho, pode não? Pedro. Gasta bastante hoje em dia. Ah. Rapaz, Breno, de novo. Chega, Breno. Está bom. Entra e sai. Entra e sai. Pedro, está aí? Pedro, não. Por favor, gente, peçam para todo mundo que está quarta-feira para a gente resolver essa situação aí do trabalho, do desafio. Tales, está aí? Estou aqui. Ian. Gente, cadê Ian que não apareceu ainda? Não apareceu não, hein? Nenhuma aula ainda. Luiz, faz essa aula? Faz. Luiz está aqui. Eu estou aqui. Está aí, Luiz. Ah, garota. Beleza? Fechamos, então, galera. Foi bem simples hoje. Eu tentei agilizar para não cansar vocês. Então, todo mundo entendeu direitinho o que é inclusiva e o que é adaptada. É isso que eu queria. Que a próxima aula nossa a gente vai definir nosso trabalho em cima disso. Inclusiva e adaptada. Está certo, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção. E vamos, Grêmio! 1 a 0 já, Grêmio. 1 a 0, Grêmio. Ok, yeah, stay! 10. 22. 22.